O carro escuro entra na rua e estaciona junto ao meio fio. O motorista demora manobrando. São três e meia da tarde. Quando finalmente a porta do veículo abre, vê-se que é uma mulher. Tranquilamente, ela desce e se encaminha para a calçada. Parece analisar a distância que parou do meio fio. Só depois, abre a porta do passageiro e passa a recolher objetos que estão no banco. É neste instante que dois suspeitos aparecem na calçada. Tranquilamente, eles seguem direto para a vítima. O que caminha atrás tira algo da cintura. Supostamente, uma arma. Os assaltantes mandam a mulher embora. Deixam até que ela leve a bolsa. Em seguida, rapidamente, a dupla entra no veículo e foge. As imagens foram registradas pela câmera de segurança de um edifício no bairro de Boa Viagem, onde a ação ocorreu.